salve salve samurais é o regime aos guerreiros e parceiros de Nioh uma honra um prazer estar com vocês muito muito obrigado por acompanhar o regime aí nós estamos aí fase crepuscular que rodou para hoje males no éter e agouros marítimos eu estou aqui em agouros marítimos mas o meu interesse não é por item o meu interesse é só pelos copinhos de oxogo rachado beleza então galera eu estou caminho dos fortes agouros marítimos como eu já disse para os senhores se vocês só querem os copos de oxogo rachado e as umbracitas façam nos caminhos mais fáceis se vocês querem coletar itens etéreos ou itens melhorados façam nos caminhos mais difíceis caminhos dos sábios e caminhos do Nioh como eu só quero os copos os copos de oxogo rachado eu vim aqui para uma fase mais fácil beleza então eu só vou cair aqui só pra me sentar a espada e bora lá não quero item nenhum só dei uma aquecida aí beleza então eu vou direto para a finalização de fase vou aqui invisível e vou direto para a finalização de fase vou aqui invisível e vou direto para a finalização de fase né e e e e e Tem um monge Olha o bichinho da porra O problema é resolvido com essa caveirinha aí Vou pôr uma vidinha aqui e vamos finalizar a fase Veio pra vocês que eu ia finalizar a fase de cara né Isso aqui que eu tenho, Regeneração de Vida é minha terceira Ah, sim de Taris, ufa Tô jogando aqui ó, Futsunushi com Izanami tá Futsunushi com Izanami, Regeneração de Vida E a terceira peça de Izanami me dá Regeneração de Vida E aí E aí E aí E aí E aí aqui eu vou trocar com foguinho audácio deixa eu ver aqui aqui eu vou trocar o objetivo era o copinho galera então bora 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 vou pegar aqui muito obrigado por ter acompanhado o Regime em mais um vídeo até uma nova oportunidade o objetivo do Regime era só o copo rachado então bora lá pegar a recompensa da Crepuscular copinho rachado em verdinho ali primeiro item eu fiz em dois vídeos para não ficar muito longo o vídeo o velho Regime agradece e até uma nova oportunidade